Beleza galera, vou mostrar aqui como é que tá ficando nossos grades Os grades aqui da praça são 18 metros de grade aí É muita coisa Essa gradezinha pequena aqui É uma grade fixa Aqui A gente soldou ela nesse tubo Galera, são os detalhes que deixam o serviço bonito Aqui é o trilho Que corre um dos portão Tá todo chumbado aí já no ponto de receber o portão em cima Aqui a grade fixa é soldado no vergalhão Da coluna Viu, soldado bem soldado Depois a gente chumba aí com massa e fica show de bola Soldado em 3 pontos Viu E aqui soldado no tubo Acompanhando o modelo dos portão Olha por esse lado de fora aqui Bem esmerilado, depois a gente pinta E fica bom Olha aí a gradezinha O tubo já chumbou aqui o pé do tubo Aqui em cima Aqui onde recebe o portão Aqui é o guia do portão correr O portão tem um cachilho e corre dentro desse guia aí Deixa eu mostrar aqui Aqui embaixo É um perfil 25x25 Soldado em cima do portão E esse guia Pega aqui em cima Olha aí Aqui o guia O guia entra Dentro desse pino aí Aí vai correr os outros portão Aqui ó Esse portão que nós estamos olhando aí Corre até aqui Aqui é o batedor dele Esse batedor aqui ó São dois batedor emendados no outro Viu? Esse portão aí Agora pra cá é o outro portão São três portão E o outro vem e bate desse outro lado aqui ó Nesse outro guia E aqui é o lugar que eles trancam Trancam um aqui Que vem daqui desse lado ó Lá daquele tubo pra cá vem um portão E lá daquela grade pra cá vem outro portão Fechei nesse outro porta cadeado aqui E aí vamos aqui Agora desse tubo pra frente É o outro portão Tá aqui ó Aí o outro trilho dele E aqui é o batedor Desse último portão Corre pra cá Que já vai os dois aqui em pareado E essa coluna aí Ela tava meio torto O muro E a gente fez essa coluna alinhando aí Quando tirar essas tabas aí Vocês vão ver como é que vai ficar E os portão seguem aqui Por trás da parede ó Aqui é o guia Do outro portão Esse guia segura Dois portões juntos Vocês vão ver como funciona Aqui detrás da parede Os portões ficam abertos aqui atrás Quando tá aberto Eles ficam aqui atrás Os dois em pareado Nesses trilhos aqui Um corre no outro Corre no outro Até lá no fim É isso aí Olha o espaço aí O tamanho do espaço Show de bola galera Tamo junto Um abraço Se inscreve no canal aí Quando tiver pronto aqui Eu faço outro vídeo Mostrando tudo pronto E olha aí os portão aí ó Todos pintados Show Tchau Tchau Tchau